Para repetir um lugar comum, tão comum quanto verdadeiro, eu diria que as imagens devem falar por si, ou seja, será enfadonho, porque diz necessário, eu falar sobre o pretenso significado das imagens que eu resolvi mostrar, sobretudo porque, no caso delas, a quase totalidade é formada por exemplos da chamada fotografia abstrata. Eu talvez lhes possa sugerir que, diante de um conjunto assim, as perguntas a não serem feitas seriam mais ou menos as seguintes. O que é isso? O que você quis dizer? Uma outra coisa que eu talvez possa falar é que, no meu caso, nem sempre eu tive presente já de cara aquilo que depois eu passei a enxergar na versão, por assim dizer, derradeira da imagem na qual eu vinha trabalhando. Na verdade, na maioria dos casos aqui retratados, eu sempre parti da imagem de algo nela perfeitamente identificável, que por meio da edição de imagem foi progressivamente distorcido, desconstruído ou, como eu prefiro dizer, transcriado. Obrigado. 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 Obrigado.